Olá, mulheres! Eu sou a Priscila, aqui da Estrutura de Moda. Nós somos uma marca de moda feminina que atende do tamanho 46 ao 60. Hoje eu tô vindo aqui pra mostrar pra vocês a nossa calça pantacour em malha suplex e os detalhes que ela tem. É uma peça super confortável, que dá pra você usar no dia a dia, tanto de uma forma mais formal como eu quis trazer pra vocês aqui, usando com sandália de salto e uma blusa mais fechada, se você tiver a opção de ir pro trabalho. Esse look é o ideal e aqui você pode transitar por várias estações do ano. Você pode estar usando com bota de cano curto no inverno e um trend coat por cima, que vai ficar super bacana. E no verão ela vai muito bem, tanto com blusa de malinha leve, quanto com regata, tá bom? Dá pra usar tranquilamente. É um tecido bem gostoso, uma malha com bastante elasticidade, tá? Então, ela estica bastante. Vou ver se consigo mostrar pra vocês, tá? Essa que eu tô usando é a 46. Mas nós temos agora em nosso site do tamanho 52 ao 60. Ela tem o cos mais largo de 8 centímetros, tá? Que é pra dar vestibilidade e conforto pra vocês. Tem uma faixa lateral que isso ajuda na silhueta a dar um formato melhor a silhueta e dá aquela visão mais afunilada, tá? Do corpo. É bem bacana também e além de fazer um charme aqui no modelo. Ela tem o comprimento pantacur, então ela fica no meio da canela, né? Da panturrilha e ela é cintura alta. Ela possui bolso bem bacana, que dá pra colocar o celular, tá? E o elástico interno aqui do cos é um elástico reforçado, bem encorpado, que não vai ficar incomodando aí no seu abdômen e não vai ficar enrolando, tá bom? Agora nós temos do 52 ao 60 ainda disponível em nosso site e ela está por R$ 109,99 e nós enviamos pra todo o Brasil. Eu vou mostrar a peça tamanho 60 pra vocês. É uma peça bem ampla, tá? Porque é uma pantacura, ela é pra ser confortável mesmo. Essa daqui é a nossa tamanho 60, a elasticidade dela, tanto no cos quanto no quadril, tá? Não vai ficar te pegando ou te incomodando. E o tecido também é super maleável, super gostoso, tá? De usar. Dá pra usar tranquilo no verão, quem mora em cidade mais quente, essa peça fica super bacana. A tamanho 60 veste uma pessoa que tem um quadril de tamanho até 164, tá? Então vai ficar confortável. Ela vai até um pouco mais, mas aí a malha já vai ficar bem esticada e já não acho tão interessante. Mas ela veste um tamanho 60 com tranquilidade e um 62 um pouco mais certo, tá bom? Então você pode encontrar tudo no nosso site. Do 52 ao 60, essa peça que fica super bonita no seu corpo e é muito confortável pra você ir trabalhar. Eu espero que você tenha gostado. O nosso site é o www.estruturademoda.com.br. Nós temos atendimento pelo WhatsApp e o pagamento pode ser parcelado em até quatro vezes sem juros no cartão. Você também pode optar pela opção de Pix que tem 7% de desconto ou boleto com 5% de desconto. Tudo isso você encontra no nosso site. Se você tiver alguma dúvida sobre tamanhos, sobre as medidas da peça, você pode estar entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente passa todas as informações pra vocês. Eu fico por aqui. Tchau, tchau!